Amigos da Lagoa TV, os teimosos homens e mulheres do campo trabalham olhando muito mais para cima e escutando muito mais o que vem por aí em termos de trovadas e de garoas e de chuvas do que escutando palavras do Bolsonaro que já era e do Lula viajante, pois estamos em plena colheta aqui em nossa região. As plantas do inverno, o trigo, a cevada, a aveia, entre outras, estão produzindo muito bem e os preços estão ajudando. É isso que Lagoa Vermelha, é isso que a região, é isso que o Rio Grande realmente espera neste momento. Estão de parabéns os produtores rurais, porque quem planta bem, colhe bem. E a nossa região, uma das mais produtivas do Rio Grande do Sul, está tendo uma bela safra daquilo que foi plantado no inverno. Esperamos que o presidente Lula, que chegou das suas viagens lá do Egito e de Portugal, também diga a que veio agora em termos de nomeação de ministros para os cargos principais. O Brasil, os brasileiros esperam isso. E aqui eu não vejo ninguém parado, está todo mundo trabalhando. E é o que nós precisamos e é o que o Brasil deseja. E aí